Friends, quero ver se você vai errar. Quanto é log de 10 na base 10? Log de um número na mesma base é sempre 1. Curió, esse foi fácil. E log de 100, como eu faço? 100 é o mesmo que 10 vezes 10. Você vai escrever log de 10 ao quadrado mais 0,1. O que é 0,1, Curió? É 1 sobre 10, que quando você sobe o denominador, você troca o sinal de expoente. Então você vai escrever log de 10 elevado a menos 1. E agora? Agora é a regra do pé-teleco. Está vendo o expoente aqui do logaritmo? Dá o pé-teleco, ele cai lá na frente multiplicando a estrutura. 1 mais 2 vezes log de 10 na base 10, mais menos 1, veio aqui para frente, menos 1 vezes log de 10 na base 10. E quanto é log de um número na mesma base é 1? Então aqui fica 1, aqui também fica 1. Ficando 1 mais 2, mais com menos, menos 1. Menos 1.